Música O bairro Feu Rosa na Serra só tem craque. Olha aí a galera do Náutico Futebol Clube. O jogador Rick Sandro, que tem até nome de craque, mandou essa foto que foi tirada em dia de decisão. E olha aí o resultado. Náutico tricampeão. Parabéns galera, continuem assim e mandem mais fotos. Música Se Feu Rosa tem os seus jogadores bons de bola, e La Velha também tem. Esse time de futsal é o capaz. O Diego mandou a foto pra gente e contou que eles estão juntos há 15 anos. Entrosamento sensacional entre os atletas. Muito tempo de estrada e também muitas histórias de conquistas pra contar. Valeu Diego! Música